Fala tio Chico, beleza? Quem tá falando aqui é Danilo, boa noite Chico, eu queria te pedir um conselho Eu tô pra Fazer a compra aí da Motinha Zero Kilômetros, né E eu fiz um passo a passo Aí pra conseguir Atingir o meu Objetivo aí, tô Seguindo nos passos Curtos, né, firmes Pra que não dê errado Só que acontece Eu finalizei a venda Da minha moto E semana passada eu conversei Com o concessionário, né, Suzuki E Perguntei pra ele, ó, tem moto Pronta entrega? Porque eu tô pra finalizar A venda da minha moto E eu já queria já Engatar, né Engatar a venda da minha moto e já fazer A aquisição, a compra de uma moto nova E aí ele falou, não Semana que vem a gente não tem Moto pronto entrega, né Mas semana que vem tá aqui Aí beleza Chegou ontem Eu finalizei a compra Aí no mesmo momento Eu já liguei pro Pro vendedor Eu falei, ó, então Chega essa semana E aí o cara me respondeu Ah, não, só vai vir mês que vem Aí eu, putz, sabe Meio que Deu uma desanimada Não que eu esteja desanimado Mas Teria que ser no momento certo pra mim, sabe Tinha que ser nessa semana Pra não ficar a pé, né O objetivo é mais não ficar a pé Mas aí não satisfeito Eu peguei e entrei em contato com um concorrente Também da mesma marca Aí Tentei Negociar com eles O preço da moto continuou o mesmo Tanto de uma como de outra Só que ele me passou um valor da parcela Muito maior Entendeu Dá uma diferença aí de quase Cem reais a parcela Muita coisa, né Então se somar Fazer os cálculos Em dezoito vezes Vai dar quase Mil e oitocentos reais Na verdade Mil e seiscentos reais A diferença de uma moto pra outra Só que eles tem pronta entrega Entendeu E aí o que acontece O vendedor Tipo meio que É Ignorou assim Sabe A O meu A minha vontade, né De pegar A moto pronta entrega É tipo Meio que assim Ó, se quiser É isso e pronto É esse valor que tem Pronto E Então vai minha pergunta Desculpa ter sido tão Sim É Longo no áudio Mas Eu consigo É a pergunta que eu te faço, né Um conselho Eu consigo Rebater esse argumento Do 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 vendedor Tentar Pegar uma taxa de juros Melhor Tentar baixar De alguma forma Conversando com eles lá Na concessionária Pra ver se eu consigo pegar Essa pronta entrega Pagando Mais ou menos O preço que Que eu tenho já Da outra Da outra É Concessionária, né Pra mim Não tem Agora não tem pressa Hoje eu já Tô mais tranquilo Então se for o caso Esperar Mais um mês Eu espero Mas a minha vontade Seria pegar Pegar O mais rápido possível, né Então Fico com essa dúvida Eu acho que Será que Que dá pra Conversar Tentar chegar Mais próximo Da parcela Ou de repente É melhor esperar Mesmo esse Um mês aí Até chegar as motos Então Me dá Me dá Uma luz aí Chico Valeu Danilo Beijão pra você Não, não vale a pena Pagar mil oitocentos reais A mais Pela Pela agonia, né Pela ansiedade Não vale Não vale, cara Você vai se arrepender Por isso O que eu sempre Recomendo aqui Inclusive os meus Patrocinadores Concessionários Eu gosto muito Com a Mônica Que é Uma das proprietárias Da Líder Motos Mônica sempre Fala uma coisa Importante, né Toda vez que eu vou lá Na Líder Motos A Mônica fala assim Venham pra cá Olho no olho Vamos negociar Olho no olho Mônica sempre Fala isso Minha patrocinadora Uma das proprietárias Da Líder Motos E da Guimarães Motos E Mônica Sempre fala isso Quer negociar Vem pra cá Olho no olho E a gente negocia E a Mônica Ela é bem como O pai dela O Jura, né O Jura Ele é olho no olho Se você for lá Na concessionária Conversar com o Jura Independente Conversar com os meninos Lá Lúcio, Maurício É tudo olho no olho E lá muda a negociação E não que no Whatsapp Não seja Mas a dica é É old school Vai na concessionária Vai na concessionária Olho no olho Negocia Infelizmente Alguns vendedores Eles não Eles perdem vendas Tá Isso é por incompetência E provavelmente Esse vendedor É um incompetente Esse outro Tipo, dane-se E esse Desse valor aí Dane-se também Por quê? Porque eles estão Não sei Eu acho que você estava no Whatsapp Algum outro método Que não é lá Então nada melhor Do que negociar Na concessionária Gente Nunca Negociem Pelo Whatsapp Somente O Whatsapp É pra você ter Uma ideia de preço Entendeu, Danilo? É uma ideia de preço Mas na hora de negociar É como os antigos Faziam É como se faz Os meus O meu pai Fazia Meu pai era comerciante Então É você ir lá Pessoalmente Olhar na cara Do caboclo E dizer assim Tá, e aí? Aí o cara vai dizer Não, é tanto Não, peraí Vamos sentar, cara Eu vou dividir em 18 vezes Eu vou dividir em tanto Não, vamos negociar Chama o gerente aí E bora conversar Vamos sentar aqui Então é isso que se faz Tem países Por exemplo Você vai no Marrocos Isso é real, tá? Se você for no Marrocos Comprar um tapete Marroquino Lá tem tapetes incríveis E que aqui é uma fortuna Eles vão ver Que você é turista Eles vão cobrar Um preço absurdo Só pelo fato De você ser turista Mas se você for lá E negociar Não existe lá Em alguns países árabes Estou falando no Marrocos Mas em alguns países árabes Também não tem preço fixo De nada Você vai lá e negocia Principalmente Para esse tipo de produto Você vai lá E é o preço Tudo negociando Pago tanto Aí ele vai dizer Não, você vai pagar tanto Não, eu pago tanto E é essa negociação Sendo que ele vai Enfiar a faca Só pelo fato De você ser turista Em algumas circunstâncias Que você tem Condições de comprar à vista Ou dividir em poucas prestações Principalmente Para quem tem dinheiro à vista Sempre a negociação Tem que ser olho no olho Mas mesmo que você não tenha Dinheiro à vista Porque a compra É importante Infelizmente Alguns vendedores Eles Não tem essa percepção Por isso que muitos Perdem emprego Ou ficam pulando De empresa em empresa Porque eles não tem Essa percepção De retenção de cliente De dizer aqui Poxa, vem aqui Vamos negociar aqui Vem aqui na loja Bora conversar Ou se você disser Poxa, eu não tenho como negociar Porque eu estou longe Aí ele vai ter essa percepção Mas ele vai reter você E negociar Mas a dica que eu dou Totalmente Para vocês todos Negociem Presencialmente Olho no olho Sempre O que é Muda Porque é você chamar o gerente Você sentar Conversar Presencialmente Infelizmente Alguns vendedores Eles não dão bola Quando você faz Qualquer cotação Pelo WhatsApp Eles acham Só está Perdendo meu tempo Só está enchendo meu saco Para ficar cotando Então vão na concessionária Olho no olho Presencialmente Então faz isso, Daniel Você vai ver que Você pode conseguir alguma coisa Presencialmente Se ele foi irredutível Espera um mês E compra na outra É o ideal E aí